Conheça o que foi destaque nas reuniões ordinárias do dia 9 do dia 11 de abril aqui na Câmara Municipal. Começa mais uma edição do Câmara Informa. Com a disputa das eleições de 2024, grande parte dos vereadores da Câmara de Divinópolis se antecipou à troca de partidos dentro da janela eleitoral permitida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O termo janela eleitoral é o prazo dado para essa troca, que neste ano começou no dia 7 de março e terminou no dia 5 de abril, para os candidatos que têm interesse em concorrer às eleições municipais deste ano. Dos 17 parlamentares atuantes no Legislativo de Dinopolitano, apenas quatro se mantiveram na mesma sigla partidária em que foram eleitos. De acordo com a Procuradoria da Câmara, esse é um procedimento normal, visando as mudanças no cenário político, como as legendas e coeficiente eleitoral. Esses fatores são fundamentais para garantir uma vaga no Legislativo Municipal. A lista completa dos vereadores e seus partidos atuais está disponível no site da Câmara. Com um olhar mais atento para as demandas climáticas, o vereador Roger Viegas elaborou o projeto de lei 162 de 2023, que visa a adoção de medidas efetivas para minimizar os impactos ambientais e climáticos na cidade. É um projeto que está sendo pioneiro no interior de Minas Gerais. É a primeira Câmara que apresenta esse tipo de comitê, as mudanças, o enfrentamento às mudanças climáticas, mas também já foi aprovado, inclusive já foi criado dentro da última onda de calor em Belo Horizonte. Então, quero deixar claro que são vários dispositivos os quais nós podemos melhorar na nossa cidade, dentro de todas essas mudanças drásticas que vêm ocorrendo. A Câmara Municipal de Divinópolis recebeu do cartório de notas a escritura que garante ao município a propriedade do imóvel localizado na Rua São Paulo 315, para ampliação da sede do Poder Legislativo Municipal. O imóvel foi adquirido junto à loja maçônica Estrela do Oeste de Minas, que recebeu o valor de R$ 4,8 milhões. Como é um patrimônio da cidade, a legislação permite que, caso seja necessário, o imóvel possa ser colocado à venda, apurando o valor de mercado acima do atual. Por estar localizado ao lado da sede atual da Câmara, o imóvel servirá para a instalação da estrutura que hoje o Poder Legislativo mantém alugado no anexo no edifício Costa Rangel. Os setores ali instalados serão transferidos para o imóvel adquirido. Durante a 19ª reunião ordinária do dia 11 de abril, o cidadão Wilson Luciano Pinho, escrito para fazer uso da tribuna, falou sobre mobilidade no município de Divinópolis. E falava-se também na retirada dos trilhos da área central, o que me fez vir na época e sugerir que, ao invés de retirar os trilhos, que nós os utilizássemos para a criação de um metrô externo. Entre os projetos relacionados à denominação de ruas no município de Divinópolis, uma das homenagens foi concretizada pelo presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. Ele foi autor do projeto de lei 06 de 2024, que eterniza a memória do médico dermatologista doutor Paulo Fusaro. Eu denominei a rua doutor Paulo Fusaro no prolongamento Barra Interlagos. Eu tenho certeza, eu tenho a convicção que eu perdi um amigo aqui na terra, mas ganhei um anjo no céu. Paulo Fusaro hoje está nos braços de Deus, como sempre foi uma pessoa cristã, uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que perdi um amigo na terra, mas ganhamos um anjo no céu. Essa foi mais uma edição do Câmara Informa, um programa da Câmara Municipal de Divinópolis que destaca o que foi relevante, os debates, proposições e projetos das reuniões ordinárias aqui da Casa do Legislativo. Você também pode acompanhar mais os nossos trabalhos através das nossas redes sociais no arroba Câmara Divinópolis, acompanhar o trabalho dos vereadores e também o trabalho aqui do Poder Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania. TV Câmara, a imagem da cidadania.